Que derrubou ali as ações, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E nós tivemos, por exemplo, o ouro, que fez o caminho inverso, porque as pessoas, num momento de crise, elas saem dos ativos com maior risco e migram para os ativos de menor risco, como o ouro, por exemplo. E aí o ouro se valorizou em 2020, se eu não me engano, 20%. O Bitcoin também voou muito, decolou, subiu muito em 2020. Muitos analistas estavam comentando e comparando o ouro e o Bitcoin como reserva de valor, como ativo de proteção. Como vocês enxergam esse tipo de informação? O Bitcoin é uma reserva de valor? É uma reserva de proteção? Na minha opinião, sim, só que está em momento de consolidação na cabeça dos investidores, porque ainda existe muita guerra de narrativas, né? Alguns economistas dizem que não, que Bitcoin é só especulação, que não é ouro digital. E quem estuda um pouco mais de economia austríaca pega esse viés do ouro. Diz que sim, Bitcoin é um ouro digital e é uma reserva de valor. A gente segue essa linha de pensamento, né? Só que como existem muitos vieses e análises sobre o Bitcoin, ainda existe muito esse viés da especulação e correlacionam ele a ativos de risco. Então, por isso que em alguns momentos o Bitcoin se comporta como um ouro digital e segue o ouro muito em 2020 naquele processo de busca por liquidez e busca por um safe haven, por um ativo que pudesse manter poder de compra mesmo num ambiente hostil, como uma pandemia global, né? Onde o patrimônio de todo mundo está ameaçado, ninguém sabe o que vai acontecer numa pandemia. E agora a gente tem visto nos últimos meses o Bitcoin se comportou muito parecido com o S&P, com a Bolsa Americana, as pessoas dizendo Ah, não é um ouro digital, está se comportando como uma ação. Então, o Bitcoin oscila muito porque os investidores também, cada hora, é um perfil que está ali nas notícias ou dominando o mercado, né? Na guerra entre uros e touros. Então, em alguns momentos ele se comporta como ouro, outros como ação. O que eu acho que no longo prazo, conforme mais pessoas enxergarem por esse viés dele como um ouro digital, uma proteção contra a inflação, olhando para esse mundo, né? Que a gente vê várias moedas ao redor do mundo com a inflação aumentando, taxas de juros agora começando a subir no ambiente onde o poder de compra das pessoas está sendo diluído, mais pessoas também vão enxergar o Bitcoin como uma reserva de valor. Mas isso leva tempo, né? O Bitcoin tem só 13 anos. O ouro está aí há milênios, mais de 6, 10 mil anos. O mais antigo, né? O ativo mais antigo que a gente tem. Não, e o mercado também, cripto, ele mudou muito nos últimos dois anos principalmente, né? A gente viu muitos institucionais entrando no Bitcoin, entendendo o que é o Bitcoin, colocando o Bitcoin nos seus caixas. Então, é uma mudança muito grande que a gente viu nos últimos dois anos e é muito recente, né? Isso do Bitcoin de fato ser olhado com o viés da reserva de valor, de fato, é muito nova. Então, por isso essa oscilação também de opinião, porque está todo mundo observando e cada hora é uma coisa, né? A gente ainda não tem opiniões muito consolidadas ali em termos de análise. Está todo mundo observando e vendo o que vai acontecer. Então, a gente está num momento bem decisivo, inclusive eu acho, para o Bitcoin, para ver o que vai acontecer nos próximos dois anos, três anos, após essa entrada massiva de institucionais dentro do mercado. Porque eu acho que tantas pessoas estão entrando, tantos investidores novos estão entrando em criptomoedas e em Bitcoin também. Foi o que vocês falaram, é novo. Eu acho que até essas informações, elas vêm se validando, né? Porque se a gente pensar o seguinte, em 2020 teve a pandemia. A Bolsa Americana caiu, enquanto isso o Bitcoin subiu, né? Buscaram o quê? Ativos de proteção. Mas agora, recentemente, que a gente está com um problema de inflação nos Estados Unidos, as ações americanas, elas recuaram e o Bitcoin também fez um movimento acompanhando a Bolsa Americana, né? Então, faz sentido, talvez, a gente pensar que o Bitcoin, as pessoas começaram o quê? Colocar a grana no bolso? Até vou deixar essa pergunta para vocês. Porque lá nos Estados Unidos, o pessoal, opa, vai subir juros, vamos guardar os lucros aqui, né? Porque, e agora vem corrigindo a Bolsa Americana. Será que o Bitcoin também teve esse movimento? O pessoal lucrou muito em 2020, 2021? E começou a falar, opa, vamos guardar um pouquinho dos lucros aqui no bolso, acompanhando o movimento das ações americanas? Faz sentido isso para vocês? Com certeza, acho que o pessoal ficou com medo do FED realmente conseguir subir juros. A gente não sabe se eles realmente vão conseguir, porque o FED, o Banco Central Americano, está, de certa forma, encurralado, né? Se eles aumentam os juros, eles começam a quebrar várias empresas que estavam alavancadas em dívidas. Se eles não sobem juros e seguem imprimindo dinheiro, eles acabam colapsando a moeda, eles acabam prejudicando a moeda e aumentando a inflação, e isso prejudica também as pessoas e a população no geral. Então, eles estão encurralados. Eles anunciaram que iam aumentar juros, mas aí só para março. E isso já movimentou, né? Tanto bolsas, quanto bitcoin e criptomoedas. Principalmente empresas de tecnologia, né? Porque elas precisam de empréstimos mais longos. Exato. Então, por isso que elas sentem, né? A gente vê que o índice Nasdaq, esses últimos dias, caiu. Por quê? Porque, além dos resultados, elas também precisam de empréstimos mais longos. E aí, também é um problema que acaba vindo com essa questão de juros, porque falaram que ia aumentar cinco vezes. Agora, já tem grandes bancos falando em sete vezes de aumento de taxa de juros. Então, a gente vive esse problema, que é um problema grande. O que eu vejo? Eu vejo um movimento na internet, que é o seguinte, que vocês, mais do que eu, veem. Tem muita gente que está apostando em várias criptomoedas. Eu falo apostando porque a pessoa, realmente, ela não sabe no que ela está investindo. E isso é uma preocupação que nós temos, educadores. Porque ninguém sabe tudo, né? Tem gente que sabe mais sobre bolsa, tem gente que sabe mais sobre ações brasileiras, ações... E vocês entendem muito sobre cripto. A gente vê, ah, colocou cinco mil ali, dez mil aqui, oito mil aqui, perde tudo. E a pessoa, realmente, não sabe o que está fazendo. A gente está vendo um movimento grande, né, André? De gente que está colocando todo o dinheiro em cripto. Agora, meninas, se vocês, hoje, o Dória, que está aqui, nosso amigo Raul Dória, desse dez mil reais para vocês, para montar uma carteira de cripto, o que vocês fariam nessa carteira? Começaria com Bitcoin. Dez mil, pum, Bitcoin. Começaria com Bitcoin, sim. O ativo mais sólido do mercado cripto. Não pegaria nem ali uns cem reais para dar uma distribuída ali no... Vamos pegar um pouquinho aqui de GameCoin, uns projetos que eu gosto. Se perder, perdeu, mas se ganhar, também... É aquele que a gente estava falando, né, André? Aquele porcentinho ali que vai fazer a aposta. Um porcento vagabundo. Agora, para quem está iniciando, chegando agora no mercado cripto, né, vamos pensar assim, a pessoa, puxa, é um investidor de ações, de mercado tradicional, está chegando agora no mercado cripto. Se me perguntasse, o que eu faço agora com esses dez mil reais? Começa pelo Bitcoin, começa estudando Bitcoin. Você vai entender a volatilidade que é brutal, diferente do mercado tradicional. Você precisa ter essa percepção e se conhecer como investidor em Bitcoin primeiro, para depois você aí fazer a sua aposta e colocar o seu dinheiro, especular em outras criptomoedas que tem ainda mais volatilidade, exatamente. Senão o cara vai meter o dinheiro ali numa, sei lá, uma GameCoin da vida. Do nada derreteu, ele fala, ah, esse mercado de criptomoedas é uma furada. É igual ações. O cara chega investindo em ações, ele quer procurar aquelas ações mais perigosas, digamos assim. Porque ela está, sei lá, o cara acha que caiu 50%, pode subir 100 amanhã. Ao invés de começar por empresas perenes, por empresas seguras, né, Carol? Você ia até falar e eu te cortei. Não, não tem problema. Eu ia falar que eu concordo com a Cacá, até porque, se a gente observar, os ciclos do Bitcoin, as altas, elas seguem o Bitcoin. Então, toda vez que o Bitcoin dá uma subida e começa um novo ciclo, dá um, dois meses e as altcoins seguem ele. Por que esse movimento? Eu ia te perguntar isso. Eu já percebi esse movimento. Vocês têm muito mais conhecimento que eu, então é a hora da resposta. Por que que o Bitcoin... Todas as moedas parecem que elas estão seguindo o Bitcoin ali? O Bitcoin cai, dá dois dias, vem todo mundo e começa a cair. O Bitcoin sobe, dá dois dias, três dias, enfim, começa a subir. Por que isso, Carol? Exatamente. É o Bitcoin que guia o mercado, os ciclos do Bitcoin, é que guiam os ciclos do mercado cripto também, né? A galera fala de inverno cripto, verão cripto, mas, na verdade, tudo é espelhado também nos ciclos do próprio Bitcoin. Que acontece, a cada quatro anos, o Bitcoin faz um corte da emissão de novos Bitcoins que entram no mercado, que é o chamado halving. Então, no início, quando o Bitcoin começou a rodar, os mineradores recebiam 50 Bitcoins por bloco minerado. Depois de quatro anos, caiu para 25 Bitcoins. Depois de quatro anos, caiu para 12,5. E agora, nesse momento, cada minerador recebe 6,25 Bitcoins por bloco que é minerado. E toda vez que acontece essa redução pela metade, causa um choque de oferta. Então, tem menos Bitcoins entrando no mercado, fica mais escasso. E a única forma da oferta corresponder à demanda, sem manipulação da quantidade de número de unidades e de moeda, é o preço subindo. Então, a única forma dos rodas, a galera está segurando e tem Bitcoin vender, é tendo um preço melhor do que ele comprou. Então, isso causa esse choque de oferta. E é por isso que a cada quatro anos, o Bitcoin dá uma subida. E aí, as outras criptomoedas nesse processo especulativo, né? Tipo, a minha criptomoeda, ela faz tal coisa melhor que o Bitcoin. Aí, os projetos começam a se valorizar também muito na cola do Bitcoin. Muitos projetos podem, sim, se consolidar no futuro, né? Serem usados, mas eles precisam sobreviver ao próximo bear market. E é isso que a gente viu em 2017. Muitos projetos surgiram. Mais de 10 criptomoedas surgiram em 2017, por exemplo. Mas quando veio o bear market, quando veio o mercado de baixa... Não aguentou, né? Não aguentou. Muitos morreram. Então, por isso que quando o Bitcoin cai, né? A gente começa a ver quais realmente eram os projetos saudáveis ou não, ou que estavam só fazendo marketing ou estimulando a especulação, mas não tinham um propósito sólido. Então, por isso que as altas seguem ele nesse mecanismo de halving e de choques de ofertas que acontecem a cada quatro anos. Muitos projetos são dois. 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 Tchau, tchau.